Olá, pessoal! Eu sou a Nath, do canal Ateliê Pontos da Nath, e sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Olha que vídeo fofinho que a gente vai fazer hoje. Esse chaveirinho de porquinho. Tem o porquinho e a porquinha, que a gente faz esse detalhezinho aqui no laço, pra poder dar um charme pra ela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais usados. É só você clicar aqui em mostrar mais, que você vai ter acesso a essas informações. Mas, caso você tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Vamos lá? Então, aqui nós começamos com um anel mágico e seis pontos baixos aqui dentro. Então, eu fiz aqui meus seis pontos baixos. Vou encerrar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui, fechei o anel mágico e fiz um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer seis aumentos. Então, em cada pontinho de base, você vai fazer um aumento. Encerrei aqui meu último aumento. Vou fazer um ponto baixo. Já vou vir aqui com o meu marcador de ponto. Marcador pra iniciar a carreira. Coloquei aqui e agora a nossa sequência vai ser de um ponto baixo e um aumento. Então, fizemos aqui já um ponto baixo. Vou fazer um aumento. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Um ponto baixo, um aumento. Já tô chegando aqui no final da minha carreira de um ponto baixo e o meu último aumento. E nós encerramos aqui com dezoito pontos baixos. Vou iniciar minha próxima carreira fazendo um ponto baixo e colocando o marcador. Próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, vai repetir essa sequência até o final da carreira. Dois pontos baixos, um aumento. Encerrando aqui esta carreira de dois pontos baixos e um aumento. Aqui, nós vamos encerrar a carreira com vinte e quatro pontos baixos. Vou colocar aqui um pontinho num próximo ponto. Pra dar início a próxima carreira. Próxima carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Então, vai repetindo essa sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, um aumento. Encerrando aqui a minha última sequência de três pontos baixos e o meu último aumento. Nós encerramos aqui com trinta pontos baixos. Vou dar início a minha próxima carreira e colocar meu marcador. Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Então, vai repetindo aí quatro pontos baixos, um aumento. E repetir essa sequência até o final da carreira. Quatro pontos baixos, um aumento. E aqui, encerrando essa sequência de quatro pontos baixos, um aumento. E nós encerramos essa carreira com trinta e seis pontos baixos. Vou começar a minha próxima carreira. Coloco o meu marcador. E agora, nós vamos fazer uma sequência de seis carreiras de trinta e seis pontos baixos. Então, é só você ir fazendo ponto sobre ponto aqui. E contar por seis carreiras. E eu já queria também aproveitar pra lembrar de você se inscrever aqui no canal. E deixar o like aqui no vídeo, se você gostar desse vídeo. Ou se você já assistiu algum outro vídeo aqui meu do canal. Deixa sempre o seu like pra você poder ajudar com o crescimento do canal. E, logicamente, se inscrever, né? Esse é um dos mais importantes também. Quem quer compartilhar também, gente, fica à vontade. O canal aqui é nosso. E toda junta sempre é bem-vinda. Então, eu vou fazer aqui essa sequência e volto com vocês. Aqui eu já tô encerrando a minha última carreira de ponto sobre ponto. Nós fizemos aqui, então, seis carreiras somente de ponto sobre ponto. Vou continuar aqui fazendo o meu próximo ponto. Oxi, isso aí eu saio aqui da agulha. Fazendo aqui meu próximo ponto baixo. Pra iniciar nossa próxima carreira. Coloca o marcador. E aqui, agora, a gente vai começar a fazer uma diminuição. Então, eu fiz aqui um ponto. Vou fazer mais três. Então, essa carreira são quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Uma diminuição. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Quatro pontos baixos. Uma diminuição. Aqui eu já fiz meus últimos quatro pontos baixos. E agora, a minha última diminuição. Nós encerramos com 30 pontos baixos essa carreira. Vou começar aqui colocando meu marcador no próximo ponto. E agora, nós vamos fazer uma sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz três pontos baixos, uma diminuição. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, uma diminuição. Aqui, eu já tô finalizando a minha última sequência de três pontos baixos, uma diminuição. E aqui, nós encerramos com 24 pontos baixos. Vou colocar meu marcador no próximo ponto. Aqui, a gente tá fazendo a cabecinha do nosso porquinho. É bem simples. É redondinha, né? Então, é só fazer aumentos e diminuições. Aqui, vou continuar fazendo agora dois pontos baixos e uma diminuição, ó. Então, a gente fez dois. Faço uma diminuição. E continuo essa sequência até o final da carreira. Dois pontos baixos, uma diminuição. Aqui, eu já tô encerrando essa minha última diminuição desta carreira. Então, a gente tá fazendo uma sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Vou só colocar meu próximo ponto aqui. Fazer um próximo ponto e colocar meu marcador. Mas eu vou aproveitar agora pra colocar os olhinhos. Então, aqui, a gente dá um GA, uma arrumada, né? Deixa ele certinho. E agora, a gente vai colocar os olhos com trava de segurança. Eu uso esses aqui, são número sete. E nós vamos colocar entre as carreiras onze e doze. Então, eu venho aqui, opa, pego aqui e vou começar a contar daqui de baixo. Pra eu encontrar a carreira entre a onze e a doze. Então, eu começo a contar aqui pelo anel mágico. Essa é a onze, essa é a doze. Então, eu vou colocar aqui nesse meinho. Faço um buraquinho com a agulha. E já coloco. Vou contar seis pontos baixos pro lado pra eu colocar o outro olho. Então, é aqui nessa mesma reta que a gente tem que fazer, é e conta seis. Aqui. Colocado aqui os dois olhinhos, agora a gente vem com a trava de segurança. A gente sempre coloca ela assim, né? Desse jeito aqui, enfiado no olhinho. Colocando assim, apoiando na mesa, você não machuca seu dedo. Então, você coloca a trava aqui e aperta. Perfeitinho. Aí, nossos olhinhos estão colocados. Agora, eu vou fazer mais uma carreira pra depois eu começar a fazer os enchimentos. Vou colocar os enchimentos. Então, aqui a gente fez um ponto baixo. Essa nossa sequência vai ser de um ponto baixo e uma diminuição. Então, você vai repetir até o final da carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. Aqui eu já tô chegando na minha última. Diminuição. Encerrei aqui. Já vou tirar meu marcador, porque eu não vou mais usar. Puxo um pouquinho o fio e vamos colocar o enchimento. Aí, vem aqui com um pouquinho de enchimento e vai colocando. Gente, teve um probleminha aqui no vídeo, que ele acabou parando de gravar enquanto eu tava colocando enchimento. Então, ó, pra mostrar aqui, eu coloquei bastante enchimento pra ele ficar firminho o suficiente. Aí, eu dou uma ajeitada assim, pra ele poder pegar a forma certinha, ó. E aqui já tá pronto. Eu já tinha até começado a fazer as diminuições, mas só pra eu poder mostrar aqui pra vocês, porque não tinha gravado. Então, finalizou. Colocou o enchimento, aí nós vamos fazer seis diminuições. Então, eu já tirei até meu marcador, nem tenho mais o marcador aqui, e vou ir contando seis diminuições. E aí, você só apoia com o dedo aqui, pra você não puxar o seu enchimento pra fora. Finalizei aqui minhas seis diminuições. Vou deixar um pedaço pra finalizar nosso trabalho. E com agulha de tapeceiro, ou de tapeçaria. A gente vai fazer o anel mágico invertido. Então, ó, a gente fez seis diminuições. Então, aqui tem seis pontos que sobraram. A gente vai pegar a alça do lado de fora aqui, de cada pontinho. Então, eu entro com a agulha pegando apenas uma alça, e vou pegar as seis. Então, eu venho com a agulha, uma... Passei aqui em todos. Entra com a sua agulha aí no buraquinho, sai em outro lugar. E aí, você vai puxar até fechar. Pronto, o trabalho já está fechadinho. Finalizamos aqui a cabecinha do nosso chaveiro. Vamos para o focinho. Aqui, você pode usar um tom diferente do rosas que você estiver usando, ou da cor que você estiver usando. Ou pode usar o mesmo. Eu vou usar o mesmo. Então, aqui, pra fazer o focinho, eu começo fazendo seis correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco, seis. Na segunda aqui, contando da agulha, essa é o que tá na agulha. No próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer mais três pontos baixos. Três pontos baixos. Contando com aquele primeiro, quatro pontos baixos. Nessa primeira correntinha aqui, eu vou fazer três pontos baixos aqui dentro. Então, dentro do mesmo buraquinho. Ela provavelmente vai abrir um pouquinho, porque é aquele nó que nós começamos. É só você puxar o teu trabalho, que ele fecha novamente. Então, a gente fez uma sequência de três dentro aqui do mesmo. Vou voltar fazendo ponto baixo. Vou voltar aqui fazendo quatro pontos baixos. Vou aproveitar pra prender esse fiozinho aqui junto. Então, em cada pontinho, eu vou passar ele dentro do fio. Fiz aqui meu último ponto baixo. Vou vir aqui, onde nós começamos, e encerrar com um ponto baixíssimo. Encerrei. E vou deixar um fio pra arrematar esse... Pra poder costurar esse focinho aqui no nosso porquinho. Aqui, ó. Ele vai ser costurado aqui. Então, é só deixar um pedacinho de fio pra você poder costurar depois. Vou aproveitar aqui agora já pra fazer a orelha. Então, nós vamos começar fazendo um anel mágico. E quatro pontos baixos aqui dentro. Quatro pontos baixos, fecho o anel mágico. E encerro fazendo um ponto baixíssimo. Encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer agora quatro aumentos. Então, em cada pontinho de base, um aumento. E aqui, meu último aumento. Nós encerramos com oito pontos baixos. Aí, meu último aumento. Vou fazer um ponto baixo. Porque esse já é o início da minha próxima carreira. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Eu não vou nem colocar o marcador. Porque é só você repetir a sequência quatro vezes. De um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou fazendo aqui. Encerrei aqui o meu último aumento. A gente fez agora um ponto baixo e um aumento. A gente vai encerrar com doze pontos baixos. E agora, a gente vai fazer uma sequência de duas carreiras de doze pontos baixos. Então, são duas carreiras de ponto sobre ponto. Ou, se você preferir, que é o que também eu vou fazer. Eu vou fazer uma sequência de vinte e quatro pontos baixos. Porque, como eu não tô com o marcador, eu vou ir direto. Então, é só ir contando até dar ou as duas carreiras ou vinte e quatro pontos baixos. Lembra sempre de você ir ajeitando o trabalho assim, ó. Pra ir dando o formatinho da orelha. Ele vai ficar pontudinho. Finalizei aqui as duas carreiras de doze pontos baixos. Vou catar esse fiozinho e deixar ele aqui pro lado de dentro. Do trabalho. É o fiozinho que a gente começou fazendo o anel mágico. Deixa ele aqui. Dá uma esticadinha na tua peça. Arrumou. Agora, a gente vai vir aqui e juntar, unir essas duas laterais com ponto baixo. Então, eu entro aqui. Eu fiz o meu último ponto baixo. Vou entrar de um lado. Pegar do outro. E fazer um ponto baixo. E vou repetir isso cinco vezes, ó. Entro aqui. Saio do outro lado. Mais um ponto baixo. Cinco. E vou encerrar aqui na lateral fazendo um ponto baixíssimo. Só deixar um pedaço do fio pra você costurar a orelha depois. Lembra de fazer duas orelhinhas. Como estamos fazendo aqui um chaveiro, eu já vou aproveitar pra subir as correntinhas aqui da minha argolinha de chaveiro. Então, eu vou aproveitar agora que ainda não tá com a orelha, que é mais fácil. Vou entrar aqui em um ponto baixo. Puxo o meu fio e vou subir vinte e duas correntinhas. Feito as vinte e duas correntinhas, eu vou descer aqui no meu trabalho e encerrar com um ponto baixíssimo. Então, eu entro, puxo e tiro aqui da minha correntinha. Deixo um pedaço pra você arrematar e pode cortar. Agora, a gente encerra aqui dando um nozinho. Então, aqui já finalizei a argolinha, vou começar a fazer a costura. Vou colocar o focinho dele aqui, ó. Não tem segredo, é um pouquinho pra baixo dos olhos, como se fosse o nariz. E vamos costurar. Aqui já tô costurando. Ele fica um pouquinho fofinho assim, que é pra poder dar um... Que é pra poder ficar parecendo o narizinho, né, de porco. Antes aqui, ó, já vou aproveitar e passar esse fio, que é a outra parte que a gente começou. Vou passar ele aqui pra baixo. Vou entrar aqui em algum buraquinho e joga ele aqui pra baixo. Pra eu poder depois arrematar os dois juntos. E vou terminar a minha costura. Ai, gente, mais uma vez eu tive problema aqui na hora que eu tava gravando. Não terminou de mostrar a costura. Mas eu só terminei de fazer aqui o narizinho e tô arrematando os fios. Aí, aqui já terminamos. Às vezes, tem dia que, olha, tudo que tem pra dar de problema, dá. Ele tá parando de gravar. Acho que por questão de memória tá falando aqui. Mas, vamos seguir. Vou terminar esse vídeo. Então, costurei o focinho. Agora, a gente vai fazer os detalhezinhos em preto. Então, eu vou usar o fio rubi. Então, aqui com o fio na agulha de costura, a gente entra aqui por baixo. Sai aqui dentro do narizinho. E faz uma marcaçãozinha aqui de um... Só um risquinho, né? Vocês vão ver aí no vídeo. Não tem segredo. Fiz muito pra cima. Quero mais pra baixo. Então, eu vou tirar aqui e passar de novo. Ó. Aí, fiz um. Agora, eu vou vir aqui e sair aqui do outro lado e fazer mais um. Os dois risquinhos. Vou passar mais uma vez, uma ou duas vezes, pra ele poder ficar um pouquinho mais grosso. Então, é só você vir com a agulha e sair no mesmo lugar. Ó. E já vou sair aqui onde eu entrei pra eu arrematar o fio. Aí. Só pra ficar um pouquinho mais grosso. E é só arrematar o fio. E agora, só falta as orelhinhas. Então, aqui nós estamos com elas fechadas, né? Da maneira que a gente fez. E a gente vai posicionar aqui, ela pra frente, de onde a gente começou a argolinha aqui do chaveiro. Então, eu vou posicionar aqui e vou costurar. Eu sempre falo que costura não tem como a gente ficar mostrando. Pega aqui e mostra ali. Eu mostro a posição e aí a costura vocês fazem do jeito que tá acostumado. Cada um faz de uma maneira. Pega fio, pega a peça inteira. Então, não tem muito o que eu ficar ensinando. Aqui eu só costuro. Passo aqui embaixo e pego no trabalho. E assim eu vou fazendo a minha costura. Aqui, ó, tô terminando essa costura. Ela fica tombadinha aqui pra frente, né? Porque é um porquinho. Ou se você quiser deixar ela bem arrebitada pra cima. Aí, vai do gosto. E vou costurar a outra aqui do outro lado. Aqui, um pouquinho pra frente da argolinha. E na mesma reta que a gente fez a outra. Tá vendo? Fazer a mesma coisa, só costurar. Aí, com as duas orelhinhas costuradas, a gente já tá com o porquinho pronto. Só falta colocar a argolinha aqui do chaveiro. Mas eu não vou fazer só isso, não. Vamos fazer um lacinho pra você também ter a opção de colocar um lacinho aqui, ó. Como uma decoração e fazer também uma porquinha, ó. Olha aí, que coisinha fofinha. Então, a gente vai fazer um lacinho. Então, eu vou pegar uma outra cor pra poder fazer aqui com vocês. Eu falei que ia pegar outra cor, mas não vou pegar, não. Vou fazer igual aquele outro lacinho que eu já tenho pronto. Vou começar aqui fazendo um anel mágico. E vou subir mais duas correntinhas. Porque aqui a gente já prende o anel com uma. Então, são três correntinhas. Vou fazer agora três pontos altos. Então, a gente faz aqui dentro do anel mágico mais três pontos altos. Eu tô usando um restinho de fio, ó. Que eu tinha um trabalho que eu tô desfazendo. Aproveito pra fazer essas peças pequenininhas. Então, aqui eu fiz três pontos altos. Vou fazer três correntinhas. E encerrar aqui dentro com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir novamente três correntinhas. Vou fazer três pontos altos dentro do anel mágico. A gente ainda tá trabalhando aqui dentro do anel mágico. Três pontos altos. Vou fazer três correntinhas. E encerrar novamente dentro aqui do anel mágico. Encerrei. Vou deixar um pedaço grande de fio. Porque eu vou usar ele pra poder fazer uma decoração no lacinho. Então, eu deixo um fio maior. Então, o fio grande é o que eu deixei. E esse menor aqui é o do anel mágico. Que é o que eu vou puxar pra poder fechar esse trabalho. Ó, puxa. E ele fecha o teu lacinho. E agora, com esse fio maior... Eu vou jogar esse aqui pra trás aqui, ó. Que a gente não vai usar ele agora. Com esse fio maior, eu vou começar a dar voltas aqui no meio pra formar um lacinho, ó. Então, começa a dar algumas voltas aí. Bem apertadinho, pra poder ficar bem firme. Aí. E agora, a gente vai arrematar aqui atrás. Juntando esses dois fiozinhos aqui. Então, deixa ele bem firme. Não deixa escapar. Vou só passar esse fio. Como ele tá frouxo aqui, ele tá sem ter firmeza, porque a gente só tá dando voltas. Vou passar ele por algum ponto aqui da lateral, atrás aqui do nosso trabalho. Vou passar esse fio pra cá. Só pra ele ter onde ficar preso. E vou dar nozinho aqui com esse outro fio. Dei um nó. Vou vir e dar mais um pra deixar ele bem firme. Eu já ensinei esse lacinho aqui em algum outro vídeo meu. Mas, pra quem ainda não viu, ele é super simples de fazer. Puxa bem. Vê se o teu trabalho tá certinho, ó. Tá com um lacinho. E agora, a gente vai costurar no porquinho. Que vai virar uma porquinha. Então, ó. Esse aqui é o que a gente tá fazendo. Eu já tenho mais um pronto. Que eu vou usar ele aqui pra... Pra ser nossa porquinha. E aí, é só costurar. Eu vou colocar ele aqui abaixo da orelha. Que eu acho que fica... Ops. Que eu acho que fica bonitinho, ó. Colocando ele aqui assim. Então, eu vou entrar com o meu fio. Vou passar esse outro aqui, que é menor. Que eu vou usar ele só pra arrematar o nosso trabalho. Vou jogar ele aqui também. Eu passo ele em algum ponto aqui. Jogo ele aqui pra trás. E com aquele outro que é o maior. Eu vou voltar aqui de novo no meu... No meu laço e dar um nozinho. Deixa eu ver se é aqui que eu quero ele. Vai ficar aqui bem pertinho da orelha. Eu volto com ele aqui. De onde a gente saiu, ó. Aqui embaixo. Vou pegar só uma partezinha aqui da correntinha. Pra deixar ele firme aqui. E volto jogando lá pra trás. E vou fazer isso do outro lado também. Entro aqui, venho pra frente. Eu vou pegar só uma partezinha aqui da correntinha pra costurar o trabalho. E volto pra trás. Com isso aqui, a gente vai deixar o lacinho bem firme. E agora, é só arrematar o fio. Já com os fios arrematados. Aqui a gente já finalizou a porquinha. E um porquinho. Olha que casalzinho fofo. Coisinha linda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. É só deixar um comentário aqui. Que eu respondo todos os comentários. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Hoje ele foi bem simplesinho. Mas não deixa de ser um chaveirinho lindo pra você fazer e vender. Principalmente se tiver algum palmeirense que você conhece. Você acha que eles vão resistir a ter um porquinho assim como o chaveiro? Duvido que vai resistir. Então, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Apesar de ter sido um vídeo bem simplesinho. Ele vai ser também um ótimo vídeo pra você poder fazer e vender. Se você quiser também deixar alguma sugestão. Fica a vontade de deixar aqui nos comentários. Que eu coloco numa listinha que eu tô fazendo. De sugestões de vídeos pra eu trazer aqui pro canal. Então, se você também quiser me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o meu comentário fixado ali com o link direto. Lá tem coisas que não vem aqui pro canal. E quem tá seguindo lá tem receitas extras também de tutoriais. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!